TÍTULO 3º DOS CONCEITOS Artigo 28. Para os fins previstos nesta lei entende-se por Inciso I. Agente Fiscal. Agente da Autoridade Ambiental devidamente qualificado e capacitado, assim reconhecido pela Autoridade Ambiental por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado, possuidor do poder de polícia, responsável por lavrar o auto de infração e tomar as medidas preventivas que visem cessar o dano ambiental. Inciso II. Antenas de telecomunicações. Equipamento ou conjunto de equipamentos utilizado para fazer transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Inciso III. Aquífero. Formação geológica que contém água e permite que quantidades significativas dessa água se movimentem no seu interior, em condições naturais. Inciso IV. Área contaminada. Aquela onde comprovadamente exista degradação ambiental fora dos parâmetros legalmente permitidos, causada por quaisquer substâncias ou resíduos, que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, causando impactos negativos sobre os bens a proteger. Inciso V. Área de preservação permanente, APP. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, e assegurar o bem-estar das populações humanas. Inciso VI. Área rural consolidada. Área de imóvo rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrosilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. Inciso VII. Área urbana consolidada. Parcela da área urbana com malha viária implantada, e que tenha, no mínimo, dois dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Palínea A. Drenagem de águas pluviais urbanas. Palínea B. Esgotamento sanitário. Palínea C. Abastecimento de água potável. Palínea D. Distribuição de energia elétrica, ou Palínea I. Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Inciso VIII. Área verde urbana. Espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e de uso do solo do município, Indisponíveis para a construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Inciso IX. Atividade agrosilvipastoril. Aquelas relacionadas à agricultura, pecuária ou silvicultura, efetivamente realizadas ou passíveis de serem realizadas, conjunta ou isoladamente, em áreas convertidas para uso alternativo do solo, nelas incluídas a produção intensiva em confinamento, tais, como, mas não limitadas a zinocultura, avicultura, cunicultura, ranicultura, aquicultura, e agroindústria. Inciso X. Auditoria ambiental. Realização de avaliações e estudos destinados a verificar. A linha A. O cumprimento das normas legais ambientais. A linha B. A existência de níveis efetivos ou potenciais de degradação ambiental por atividades de pessoas físicas ou jurídicas. A linha C. As condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle de poluição. A linha D. A adoção de medidas necessárias destinadas a assegurar a proteção do meio ambiente, da saúde humana, a minimização dos impactos negativos e a recuperação do meio ambiente. A linha I. A existência de capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, das instalações e dos equipamentos de proteção do meio ambiente. I. A linha F. O controle dos fatores de risco advindos das atividades potencialmente e efetivamente poluidoras. Inciso 11. Auditoria ambiental voluntária. Realização de avaliações e estudos destinados a verificar. A linha A. O cumprimento das normas legais ambientais em vigor. A linha B. Os níveis efetivos ou potenciais de degradação ambiental por atividades de pessoas físicas ou jurídicas. I. A linha C. As condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle de poluição. Inciso 12. Autoridade ambiental fiscalizadora. Funcionário investido em cargo público, com poderes para aplicar sanções ambientais, após transcorrido o prazo de defesa prévia. Inciso 13. Autoridade ambiental licenciadora. Funcionário investido em cargo público, com poderes para conceder licenças e autorizações ambientais, previamente motivadas por intermédio de pareceres técnicos, e nos termos da lei. Inciso 14. Avaliação de impacto ambiental. Procedimento de caráter técnico-científico com o objetivo de identificar, prever e interpretar as consequências sobre o meio ambiente de uma determinada ação humana e de propor medidas de prevenção e mitigação de impactos. Inciso 15. Campos de altitude. Ocorrem acima de 1.500 metros, e são constituídos por vegetação com estrutura arbustiva e barra ou herbácea, predominando em clima subtropical ou temperado, definido por uma ruptura na sequência natural das espécies presentes, e nas formações visionômicas, formando comunidades florísticas próprias dessa vegetação, caracterizadas por endemismos, sendo que no estado, os campos de altitude, estão associados à floresta ombrófila densa, ou à floresta ombrófila mista. Inciso 16. Canal de adução. Conduto aberto artificialmente para a retirada de água de um corpo de água, a fim de promover o abastecimento de água, irrigação, geração de energia, entre outros usos. Inciso 17. Disposição final de resíduos sólidos. Procedimento de confinamento de resíduos no solo, visando a proteção da saúde pública, e a qualidade do meio ambiente, podendo ser empregada a técnica de engenharia denominada como aterro sanitário, aterro industrial ou aterro de resíduos da construção civil. Inciso 18. Dunas. Unidade geomorfológica de constituição predominantemente arenosa, com aparência de cômodo ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral, ou no interior do continente, podendo estar recoberta ou não por vegetação, ser móvel ou não, constituindo o campo de dunas, o espaço necessário à movimentação sazonal das dunas móveis. Inciso 19. Ecoturismo. Seguimento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência conservacionista, por intermédio da interpretação do ambiente, e da promoção do bem-estar das populações envolvidas. Inciso 20. Emissão. Lançamento no meio ambiente de qualquer forma de matéria sólida, líquida, gasosa ou de energia afetuado por uma fonte potencialmente poluidora. Inciso 21. Espécie exótica. Aquela que não é nativa da região considerada. Inciso 22. Estuário. Corpo de água costeira semifechado, que tem uma conexão com o março aberto, influenciado pela ação das marés, sendo que no seu interior, a água do março, é misturada com a água doce proveniente de drenagem terrestre, produzindo um gradiente de salinidade. Inciso 23. Floresta. Conjunto de sinúseas dominado por fanerófitos de alto porte, que apresenta quatro extratos bem definidos. Herbácio, arbustivo, arboreta e arbórea. Inciso 24. Intimação. Ato pelo qual autoridade ambiental, ou agente fiscal solicita informação ou esclarecimento, impõe o cumprimento de norma legal, ou regulamentar e dá ciência de despacho, ou de decisão exarada em processo. Inciso 25. Inventário estadual de resíduos sólidos industriais. Conjunto de informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias ou empreendimentos no Estado. Inciso 26. Lagunas. Lago de barragem ou braço de março pouco profundo entre bancos de areia ou ilhas. Inciso 27. Leito regular. Acalha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Inciso 28. Licenciamento ambiental. O procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Inciso 29. Manejo sustentável. Administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo, e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Inciso 30. Manguesal. Ecosistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, à vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas, e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. Inciso 31. Minimização de resíduos. Redução dos resíduos sólidos, a menor volume, quantidade e periculosidade possíveis, antes do tratamento e barra ou disposição final adequada. Inciso 32. Nascente. Afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade, e dá início a um curso d'água. Inciso 33. Óleo d'água. Afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. Inciso 34. Padrões de emissão. Valores de emissão máximos permissíveis. Inciso 35. Pequena propriedade ou posse rural. Imóvel rural com área de até quatro módulos fiscais. Inciso 36. Plano de planejamento do sistema estadual de unidades de conservação da natureza, seu que conceitua e planeja estrategicamente as unidades de conservação, bem como estipula as normas de seleção, classificação e manejo destas, capazes de concretizar os objetivos específicos de conservação. Inciso 37. Poço profundo. Aquele que tem profundidade superior a 30 metros, 30 metros. Inciso 38. Poço surgente. Também conhecido como jorrante, é aquele em que o nível da água subterrânea, encontra-se acima da superfície do terreno. Inciso 39. Poço. Prática de interrupção temporária de atividades agrosilvipastoris, por, no máximo, cinco anos ou de acordo com recomendação técnica, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso, ou da estrutura física do solo. Inciso 40. Promontório ou pontão. Masciço costeiro individualizado, saliente e alto, florestado ou não, de natureza cristalina ou sedimentar, que compõe a paisagem litorânea do continente, ou de ilha, em geral contido em pontas com afloramentos rochosos escarpados que avançam março adentro, cujo comprimento seja maior, que a largura paralela à costa. Inciso 41. Q7-10. Vazão mínima média de sete dias consecutivos de duração e dez anos de recorrência. Inciso 42. Reciclagem. Consiste em prática ou técnica na qual, os resíduos podem ser usados como matéria-prima ou insumo dentro da mesma atividade que os gerou, ou em outra atividade, incluindo a necessidade de tratamento, para alterar suas propriedades físico-químicas. Inciso 43. Recuperação ambiental. Constitui toda e qualquer ação, que vise mitigar os danos ambientais causados, que compreendam, dependendo das peculiaridades do dano, e do bem atingido, as seguintes modalidades. A linha A. Recomposição ambiental, recuperação in natura, ou restauração. Consiste na restituição do bem lesado ao estado, em que se encontrava antes de sofrer uma agressão, por meio de adoção de procedimentos e técnicas de imitação da natureza. A linha B. Recomposição paisagística. Conformação do relevo ou plantio de vegetação nativa, visando a recomposição do ambiente, especialmente com vistas à integração com a paisagem do entorno. A linha C. Reabilitação. Intervenções realizadas que permitem o uso futuro do bem, ou do recurso degradado ante a impossibilidade de sua restauração, ou pelo seu alto custo ambiental. I. A linha D. Remediação. Consiste na adoção de técnica ou conjunto de técnicas e procedimentos visando a remoção ou contenção dos contaminantes presentes, de modo a assegurar uma utilização para a área, com limites aceitáveis de riscos aos bens a proteger. Inciso 44. Relevo ondulado. Expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave e ondulado, ondulado, fortemente ondulado e montanhoso. Inciso 45. Reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 125-A, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo, e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Inciso 46. Resíduos sólido. Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Inciso 47. Resíduos sólido urbano. São os provenientes de residências ou qualquer outra atividade, que gere resíduos com características domiciliares, bem como os resíduos de limpeza pública urbana, ficando excluídos os resíduos perigosos. Inciso 48. Restinga. Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Inciso 49. Reutilização. Consiste em prática ou técnica na qual, os resíduos podem ser usados repetidamente na forma em que se encontram, sem necessidade de tratamento, para alterar as suas características, exceto por atividades de limpeza ou segregação. Inciso 50. Serviços ambientais. Funções imprescindíveis desempenhadas pelos ecossistemas naturais e úteis ao homem, tais como a proteção de solos, regulação do regime hídrico, controle de gases poluentes e barra ou de efeito estufa, conservação da biodiversidade e belezas cênicas. Inciso 51. Talveg. Linha que segue a parte mais baixa do leito de um rio, de um canal, de um vale, ou de uma calha de drenagem pluvial. Inciso 52. Tratamento de resíduos sólidos. Processos e procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, e conduzem à minimização dos riscos à saúde pública, e à qualidade do meio ambiente. Inciso 53. Turismo rural. É uma modalidade do turismo, que tem por objetivo permitir a todos um contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, através da hospitalidade privada em ambiente rural. Inciso 54. Usuário de recursos hídricos. Toda pessoa física ou jurídica, que realize atividades que causem alterações quantitativas ou qualitativas em qualquer corpo de água. Inciso 55. Vala, canal ou galeria de drenagem. Conduto aberto artificialmente para remoção da água pluvial, do solo ou de um aquífero, por gravidade, de terrenos urbanos ou rurais. Inciso 56. Várzea de inundação ou planície de inundação. Área marginal a cursos d'água sujeita a enchentes e inundações periódicas. Inciso 57. Vazão ecológica. Regime de vazões necessário, para manter as funções mínimas do ecossistema. I. Inciso 58. Zoneamento ecológico-econômico. Instrumento de organização do território, a ser seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, que estabelece medidas e padrões de proteção ambiental, dos recursos hídricos, e do solo e conservação da biodiversidade, fomentando o desenvolvimento sustentável, e a melhoria das condições de vida da população. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis, a que se refere o inciso 35 deste artigo às atividades de pesca artesanal, às terras indígenas demarcadas, e às demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais, que façam uso coletivo do seu território. Parágrafo 2º. Para a caracterização da pequena propriedade ou posse rural, de que trata o inciso 35 deste artigo, será isoladamente considerada a área que integra cada título de propriedade, ou de posse, ainda que confrontante com outro imóvel pertencente ao mesmo titular. Parágrafo 2º. Obrigado.